Essa inversão também já se observa há muitos anos numa noção fundamental que essa gente usa para descrever o estado e coisas e para descrever o seu inimigo. E esse inimigo chama-se neoliberalismo. Eu já escrevi artigos a respeito. Então, no ano de 2000, você procura na minha página um artigo que se chama Longe de Berlim, Fora do Mundo. Então, era uma reunião dos chefes de estado de esquerda e centro-esquerda, em Berlim. Então, muito bem, quem eram eles? Eram todos os chefes de estado das nações mais poderosas do mundo. O chefe de estado dos Estados Unidos, da Alemanha, da França, da Inglaterra, do Raico Parta. Não era o chefe de estado do Paraguai, nem o nome de Cuba. Eram os chefes de estado das grandes potências, eram todos de esquerda. E aquela era a época do maldito neoliberalismo. Então, o que era o neoliberalismo? Era o Bill Clinton. Era o Frieden, na Alemanha. Tudo, mas era a própria esquerda. Então, segundo eles, então, o neoliberalismo é a política privatista baseada no mais extremo individualismo e desprezo pelos pequeninos e necessitados. É o capitalismo na sua forma crua, etc, etc. Mas, espera aí, mas quem está implantando isso? São vocês. Porque vocês viram que o socialismo está falido, então vocês apelam a livre empresa, ao mesmo tempo em que vocês procuram ampliar o controle do estado sobre tudo mais. Como eu descrevi no capítulo final do Jardim das Aflições. Durante o governo do Bill Clinton, por exemplo, houve uma privatização de vários setores do estado, ao mesmo tempo em que o estado começava a dar palpite sobre tudo, penetrando mais profundamente no tecido social do que jamais tinha penetrado antes, que é exatamente a mesma política que se segue no Brasil até hoje. Então, de onde vem isso? São conservadores que inventaram isso? Não. É a própria esquerda. Agora, a esquerda se serve de um discurso que vem de setores liberais clássicos, como, por exemplo, no Brasil, o pessoal do Fórum da Liberdade. Então, pessoas que não exergem poder não são políticos, são intelectuais. E que tem um discurso a favor da livre empresa e contra a intromissão do estado. Bom, por exemplo, muitas dessas pessoas pertencem a uma sociedade chamada Montpellierat. Montpellierat é uma das grandes forças do globalismo. E a elite globalista, ela usou este discurso liberalizante para diminuir a autoridade dos estados no plano internacional. Ao mesmo tempo que aumentava o poder de controle desse estado sobre a sua população local. Na medida em que o estado perde poder sobre as economias nacionais e abre as portas ao comércio internacional, então surge o quê? Você afrouxa os regulamentos nacionais, mundializa o comércio, daí acontece o quê? Aparece a necessidade das regulações multinacionais ou globais. Então, você vira, se você perguntar para a empresa, você é a favor do livre comércio? Eu digo, muito bem, o problema não é esse? O problema é o livre comércio entre quem e quem? E o livre comércio será regulado por quem? Este é o problema. Então, se você é a favor dos regulamentos protecionistas, eu estudei muito a doutrina do protecionismo, estudei no Celso Furtado, estudei no guru dele, Mihá Manoilescu, a propósito do qual, normalmente no centenário do Mihá Manoilescu, fizemos um belo congresso de discussões no Banco Nacional, Banco Central da Romênia, cujo presidente me parecia, na época, até esqueci o nome agora, estou ficando velho, me parecia a pessoa mais competente e mais séria da Romênia. E ele é um dos caras que entendia o seguinte, como economista, não faz sentido você ser protecionista ou anti-protecionista, porque protecionismo é um instrumento político e não econômico. do ponto de vista, vamos dizer, puramente capitalista, protecionismo não faz sentido, o livre comércio é muito melhor. Mas, se você vai fazer o livre comércio entre um Estado que está se enfraquecendo, perdendo sua soberania, e grupos multinacionais que dominam os organismos internacionais, então, é claro, isso é uma transferência de soberania desde a escala nacional para a escala mundial. Então, você está matando os pequenos leviatrãs para alimentar o grande leviatrã global. Então, nesse sentido, eu sempre ficava bravo com os meus amigos liberais, porque eles tinham uma posição doutrinária em favor do livre comércio. Doutrinária não, estratégica. Claro, o livre comércio é bom, mas, espera aí, você tem que saber jogar, saber qual é a... qual é o fator político que está em jogo, e não somente, vamos dizer, a questão do progresso econômico. Se você abre as fronteiras, é claro, a sua população tem acesso a um montão de produtos a preço mais barato, é uma maravilha, você pode importar tudo quanto é da China, aqueles sapatos chinês, eu comprei um sapato que deu um chulé por seis meses, e... cheguei até os 63 anos no cantinho de chulé, com os sapatos chinês uma semana, eu mesmo não me suportava, eu queria me jogar dentro da privada. Então, você pode comprar tudo quanto é burjiganga, a preço viu, e a população fica muito contente com isso, e claro, isso incentiva, aquece a economia, sem sombra e dúvida, mas, qual, para onde está sendo transferida a autoridade da qual o seu governo abdicou? Está sendo transferida para o seu povo ou para uma entidade multinacional? E essa entidade multinacional, ela é capitalista, fala de jeito nenhum, ela é socialista, Fabiano. Então, quer dizer, um problema com o pessoal conservador, é que todos eles são doutrinários, eles são a favor de umas coisas e contra outras. Eu digo, por que esta pressa de ser a favor? Primeiro, você tem que saber o que está acontecendo. A tomada de posição depende de saber, como diz, para usar a imagem do futebol, qual é o time que está jogando e contra quem. Às vezes, ele não sabe. Então, por que, como tomar posição? Então, o problema não era assim, livre comércio versus protecionismo. O problema era soberania nacional versus governo global. Então, este pessoal da USP, eles são os grandes beneficiados por este processo. porque à medida que vem, a globalização da autoridade legisladora, vem junto com a imposição das entidades internacionais todos os itens do programa cultural que eles querem impor. gayzismo, feminismo, racialismo, etc, etc. Eles são fortalecidos por isto. E, ao mesmo tempo, demonizando o neoliberalismo. O neoliberalismo nunca existiu. É uma ficção. O que existe é esta articulação de livre comércio com mundialização da autoridade. Isto sim. Então, no qual o livre comércio não é a finalidade. ele é o instrumento para a mundialização. Se ele fosse a finalidade, tudo esgotasse aí, então você tem um processo, vamos dizer, globalização é uma coisa e globalismo é outra. Tá, temos a globalização do comércio, ótimo. Tudo vai baratear, vai aquecer a economia, vai ter a circulação de capital, circulação de informação, circulação de cultura. É uma maravilha. Eu sou inteiramente a favor disso. Só que, qual é o preço? Tudo isso foi feito para fortalecer o poder da elite globalista que é socialista e que alimenta esses mesmos caras. É a Fundação Rockefeller, é a Fundação MacArthur, é a Fundação Ford, etc, etc. Então, uma análise efetiva da realidade começa com a descrição da posição onde você está. e assim como um desenhista, ele tem que, em primeiro lugar, medir a sua distância do objeto. Então, um desenhista põe o lápis assim, ele está tomando ele mesmo, a sua posição, como unidade fundamental de medida em relação ao objeto. Então, distância dele do objeto, posição dele em relação ao objeto e do objeto em relação a ele. Se ele não sabe onde ele está, então ele só pode fazer um desenho cubista. onde o objeto aparece desde mil perspectivas totalmente desencontradas. Está certo? E, evidentemente, isso não vai dar a menor ideia da estrutura objetiva do ente que você está desenhando. a verdadeira sociologia, a verdadeira ciência política começa com a compreensão da sua posição na sociedade. Quem sou eu? De onde eu tiro o meu dinheiro? Quais são as pessoas com que estou relacionada? Quais são as pressões que eu recebo? Quais são as expectativas que eu atendo? E assim por diante.